Fala aí galera, aqui é o Artic e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano, é o seguinte O GTA V para Android atualizou, pessoal, tá na sua versão 1.9 agora Uma versão praticamente de porrada, né, de soco, mano, pra você brigar com os NPCs no jogo e tal Mano, o jogo é Los Angeles Crimes, pra quem não conhece, né, porque mudou Antes era conhecido como GTA V Mobile, mas agora é Los Angeles Crimes E bom, galera, o Mohamed Elisad, que é o desenvolvedor do jogo, ele parou um tempo de postar vídeo De atualizar o jogo, né, porque ele dizia que não tava tendo embolso, não tava tendo, não tava podendo mais Continuar com o jogo, mas ele voltou, né, agora voltou e tá muito, muito show mesmo Bom, eu já tô um tempão postando evolução do jogo aqui no meu canal E eu vi que vocês gostaram bastante, galera, eu tô desde, eu não lembro de qual atualização Mas eu lembro que eu parei na 1.6, porque eu não pude gravar mais do que isso, né E o jogo foi se estendendo até a sua versão 1.8 Bom, nessas três versões pra frente aí, que eu não pude gravar Na versão 1.7 foi adicionado os carros, né, o Audi e mais alguns carros aí Também na versão 1.7.3 foi adicionado um esquema de parkour pra você sair pulando nas coisas E na 1.8 foi adicionado o celular, mano, aquele módulo de celular pra você tirar o celular e ficar dando cheats E bom, essa era a 1.8 e agora adicionou pra 1.9, que é praticamente, né, atualização de soco pra você bater É, o desenvolvedor não, ele levou quase duas semanas para atualizar esse jogo Mas tá com bugs ainda, mas é jogável, pessoal É, o log de atualização do jogo tá com um novo menu, como você pode ver aqui na tela Que eu tô aqui sem jogar já tem tempo, né, só falando, falando pra vocês Vamos entrar aqui, ó, aqui Aqui tá as configurações, vamos mudar aqui, ó Aqui Brasil E é isso aí, vamos dar um play aqui, mano Olha só a tela de loading do jogo, mano Isso aqui também é uma das partes que vieram novas na versão 1.9 A tela de carregamento, tela de loading, mano, tela de loading Também foi adicionado insultando pessoas, mano Que é como se fosse, tipo, sair xingando as pessoas Que é normal no GTA, né, véi, normal mesmo É, como vocês podem ver aqui, galera, ó O jogo tá bastante ilícito, tá rodando de boa Tem um modo FPS aqui Aqui tem um, eita, vai se bater, bateu, bateu, bateu Morreu, trouxa, mano, ó Eita, véi Levanta, tomou outro Nossa Como eu tava falando aqui, foi adicionado insultando pessoas, mano Eita, o cara foi lançado lá longe, mano Deixa eu largar, tiro nele aqui, mano Aí, uh, cara, mano, ele tá xingando o outro aqui É, e swimming também, pessoal Enquanto fotografa, mano Isso aqui eu não sei direito o que é Esse tal de swimming E swimming, é, fotografando enquanto fotografa, né É, tem a cor do veículo também E o sombreamento alterado O NPC código de fraude também Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó O celular, solta essa arma aí, mano Deixa eu lembrar onde é aqui Aqui Vou colocar aqui, ó Aqui Eu acho que é assim Vamos ver É 3910 É isso aí Aí, ó Foi, eu não sei se vai cair mais Mas, é isso aí, galera Vamos, deixa eu ver aqui Ele pode spawnar até 5 NPCs aqui, mano Eu não sei os outros cheats Pra tá adicionando as coisas, né, véi Mas, vamos lá Vou dar uma porrada nesse cara aqui Sai daqui, seu cachorro Vou mudar a câmera pra primeira pessoa E vou dar uma porrada nesse cara Vem Vem Vem, vem, vem Tomou Vem, 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 vem Faleceu Fatiou Passou Boa, 06 Boa, garoto É isso aí Toma tiro aí, mano Mas, bom, galera Foi, eu já falei tudo que foi adicionado aqui Eu falei o log de atualização Novo menu Tela de carregamento Insultando as pessoas E sublinquando e fotografa A cor do veículo E sombreamento alterado O NPC código de fraude Que é 19990 Que pode spawnar até 5 NPCs ao mesmo tempo É, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera Esse aqui foi o link pra vocês baixarem O jogo tá na descrição, né 73 Mega O, essa nova versão, né, véi Mas, eu conto com o apoio de vocês aí Se inscreve no canal Deixa o seu like Comenta E compartilha pra jogar Galera, eu vou ficando por aqui Fiquem com o teus elevado de tudo Falou Fiquem com o teus elevado de tudo 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 Fiquem com o teus elevado de tudo